Mais uma vez, contando com a ajuda de vocês, telespectadores, a gente vem tirar as suas dúvidas, a gente vem aqui trazer os assuntos pertinentes à população que vocês questionam. Então, durante esta semana, fomos questionados a respeito do prédio do albergue no bairro Cidade Alta, uma estrutura que foi usada por muitos anos e que, nos últimos dias, a população percebeu que estava abandonada. Por isso, nós estamos conversando agora com o Leandro Delgado, ele que é o gerente regional do sistema prisional de Rolinte Moura, que traz para a gente algumas explicações a respeito desse assunto. Leandro, obrigada por receber a equipe para também trazer esse esclarecimento para a população, os moradores do bairro Cidade Alta e da região, que estão preocupados, vendo uma movimentação diferente no prédio do albergue. Então, bom dia a todos. Girlane, devido a essa pandemia, os presos que ocupavam o prédio lá eram do regime aberto, e é onde eles iriam só para dormir no prédio. E hoje, devido à pandemia, esses apenados estão com tornozeleiros e pagando o regime em casa, né? E devido a essa situação, o prédio acabou ficando abandonado. Onde, não totalmente abandonado, porque o GAP, o Grupo de Intervenção Rápida do Sistema Prisional, eles faziam rondas lá diárias, noturnas, entendeu? E mesmo assim, eu tive também reclamações por parte de alguns vizinhos, né? Sobre o uso de drogas lá dentro. O pessoal estava invadindo, até porque foi constatado furto de fios, furto de alguns materiais lá dentro, né? E devido a essa situação, essa semana nós estamos realizando uma limpeza geral lá. O pessoal está lá junto com o GAP, apenados, limpando. E a nossa intenção é montar um centro de treinamento da Polícia Penal, né? Nós estamos trabalhando para ir, nós começamos com a limpeza e depois nós vamos reformar para montar um centro de treinamento da Polícia Penal. Esse centro, de que forma que ele vai funcionar e qual a data está prevista para começar já? Nós já começamos com a limpeza, né? E agora nós estamos fazendo uso do projeto, tanto estrutural, como hidráulico, elétrico, tudo de novo, para a gente dar andamento. Aí a gente manda para a SEJUS, a SEJUS autoriza, vai para a COINFA, a COINFA liberando material, a gente começa a reforma. O que vocês precisam ali, Leandro, para poder estruturar, né? Que é um centro de treinamento. Vocês vão precisar de armamento, vocês vão precisar de pessoas para treinamento ou entre vocês mesmos? É, a mão de obra é da própria penada, né? E nós vamos precisar de material de construções em geral, né? Armamento, os demais nós já temos. Isso aí é tanto para treinamento da Polícia Penal, como as demais forças. Hoje são quantos policiais penais aqui no município de Rolim de Moura? Aproximadamente 140. Todos eles vão passar? Todos eles, não só de Rolim de Moura, como do Estado. Hoje nós temos um centro de treinamento desses só em Porto Velho. Então é esse nosso que vai atender toda a zona da mata aqui. Leandro, antes de ser desativado, antes da pandemia, quantos apenados eram abrigados ali no albergue? Hoje, Irlândia, aproximadamente 60 apenados. Porque ali era prisão cível, né? Era o aberto, que vinha dormir. Era limitação de final de semana, que tinha aqueles apenados que cumpriam só pena nos finais de semana. Então, em torno de 60 apenados cumprindo pena ali. E todos eles têm esse monitoramento? A secretaria tinha esse equipamento suficiente para atender a demanda? Como que está sendo feito esse monitoramento e de onde agora? O monitoramento é feito lá do SEMA aberto, próximo ao cemitério. Tem uma central de monitoramento, nós temos as tornozeleiras e é monitorado 24 horas. E qualquer falta que eles tiverem, é apreciado pelo juiz local e regredido para o fechado. Leandro, há algum tempo também foi falado sobre a possibilidade de os policiais penais aqui do sócio-educativo, do Carcame, assim como era conhecido, serem realocados para outros municípios e que a estrutura aqui também seria encerrada suas atividades. Como que está essa situação? Isso realmente vai acontecer ou o plano acabou sendo desativado? O Girlane, hoje o menor, ele não é da Sejus mais, foi separado. Hoje ele é da FEASA. Enquanto eles pertenciam à Secretaria de Estado e Justiça, a Sejus, tinha esse projeto de regionalização. Até porque hoje manter uma estrutura dessa, como aqui em Rolim de Moura, seis, quatro, até mesmo dois apenados, não é viável para o Estado. Então, na época, tinha um projeto de regionalização, sim. Agora, hoje, eu não sei te informar. Mas esses policiais penais que ali estão, ainda é do Estado? Sim, continuam. Obrigado. Obrigado.